A gente tem mais de 4 milhões de doses aplicadas no Maranhão. Mais de 3 milhões de maranhenses já tomaram a primeira dose. Mas pouco mais de 1 milhão tomou a segunda dose da vacina. Só em São Luís, mais de 100 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Esse é o pedido que a gente faz para todo mundo. Voltem. Voltem para tomar a segunda dose. Só com duas doses você vai estar imunizado, você vai estar protegido contra a Covid-19.